Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal da Asturias Trade. Eu, Ralf Zervedo, vou trazer para vocês aqui o assunto da semana. E aí, as sardinhas vão comer os tubarões? Quem sabe? Então galera, o que rolou essa semana aí, na quarta-feira, foi um movimento que já vem sido muito ativo lá no mercado norte-americano. O que aconteceu? Um grupo aí do Reddit, fizeram um fórum lá, WallStreetBets, e começaram a rastrear algumas ações. Ações essas que estavam sendo usadas por grandes fundos para fazer ali o short-selling. Nada mais é que o short-selling é uma prática, uma venda descoberta aí, que consiste na venda de um ativo ou derivativo esperando que ele caia e assim lucrar com isso. Então, grandes fundos fizeram esse short-selling, a que mais apareceu foi a GameStop, e aí eles rastrearam, esse grupo rastreou, e fizeram o quê? Fizeram um outro tipo de movimentação, o short-squeeze. Short-squeeze é o quê? É um rápido, é um movimento de uma rápida subida, uma rápida valorização de uma ação. E o que aconteceu? Eles trouxeram um prejuízo de 15 bilhões de dólares a esses fundos. O que eles fizeram? Eles viram, aí procuraram as ações, e nesse caso são mais de 10 ações lá nos Estados Unidos, mais especificamente, vou falar aqui da GameStop, que foi uma ação que subiu 7.400% de setembro até essa semana, mas nessa semana que passou foi onde teve o maior aumento, o maior aumento percentual, e o que eles fizeram? Eles viram que essa ação estava 260% vendida. Então, vamos supor, se o 100%, a quantidade de ações aí, era aí por volta de 27 mil ações, milhões de ações, eles estavam vendidos, posicionados, os grandes fundos, em 76 milhões de ações. Então, 260% vendidos, estava uma ação sobrevendida. Então, esse fórum se uniu, aí um fórum com 2 milhões de pessoas físicas, CPFs, que operam, que operam no mercado lá dos Estados Unidos, fizeram o quê? Começaram a comprar essa ação. E qual, qual, e não foi só assim um modo, foram em vários modos. O primeiro, eles compraram opções de ações, fizeram um call ali fora do dinheiro, e os market makers, que são os provedores de liquidez, tiveram que fazer o quê? Irem lá e comprar a ação. Só essa movimentação já fazem o preço subir no caro. Aí, beleza. A segunda ponta que eles agiram foi o quê? Eles mesmos comprando as ações. Mas, então, isso aí fez com que o movimento de valorização dessas ações subissem, dessa ação, né, subisse muito rápido. E fora isso, o terceiro aí, o terceiro movimento foi o stop dos grandes fundos de investimento, que uma ação como, na época, estava aí a 5 dólares, se valorizar aí, se for a 5,50, ela valorizou aí 10%. Então, o stop desses fundos começam a ativar entre 10% e 20%. Então, esses três movimentos fizeram com que essa ação subisse muito. E como ela estava sobrevendida, para sair, vocês sabem que para sair de uma venda, só comprando. Então, eles tiveram que começar a buscar preços mais altos, mais caros, para conseguirem sair dessa venda. E, assim, o preço foi subindo e teve essa super mega valorização aí, 7.400%. Várias pessoas lá nos Estados Unidos, vários investidores saíram aí da situação de pobre para milionários em apenas semanas. Vamos supor, se você investiu mil reais, lá no caso foram mil dólares, mas vamos falar em reais, mil reais, nessa ação, ela valorizou lá em setembro, a 5 dólares, vamos passar para reais também, ela valorizou 7.400%. Então, hoje, quem investiu mil reais lá atrás tem 740 mil reais. Olha que absurdo, olha que doideira. Então, rolou esse movimento e ganhou grande volta aí na quarta-feira. E tudo isso foi movimentado por esses três tipos de movimentos que eu falei para vocês. Fora que o Twitter vem influenciando em várias situações no mercado financeiro. Quando o Trump, ele estava no poder, ele movimentava bastante o mercado dos seus Twitters. E o Elon Musk, o dono da Tesla, fez o quê? Ele tinha aí uma rincha com a Melvin Capital e ele fez o quê? Porque ele vendo, ele sabendo que a Melvin Capital era um dos fundos mais vendidos nessa empresa, na GameStop, o quê que ele fez? Tweetou lá, jogou vários Twitters lá, tipo, incitando o povo a comprar o pessoal, a comprar GameStop. E o que aconteceu? A GameStop subiu, supervalorizou e esse fundo, Melvin Capital, praticamente quebrou. Está aí com a dívida absurda. Está aí com a dívida absurda. Isso porque esse fundo foi um fundo que durante mais de uma década ficou apostando contra a Tesla e impediu que o preço tivesse valorização nos preços das ações da Tesla. Isso aí é uma jogada comercial, é uma jogada, no caso do mercado financeiro, é uma manipulação que os grandes fundos, os grandes bancos fazem para segurar o preço de uma ação de uma empresa, apostando na quebra daquela empresa e no lucro deles. Beleza? Então, foi isso aí que rolou lá fora e o pessoal quis trazer isso para o mercado aqui no Brasil. Na quinta-feira, vou deixar para vocês aqui um print, o AIRPR3, aí supervalorizou aí, começaram aí, rolou no Telegram um grupo com 25 mil. Pessoas, 25 mil participantes e começaram a limaquinar isso na quarta-feira de comprar IRPR3 na quinta. Isso aí funcionou e conseguiram puxar 18% IRPR3 na quinta-feira. Então, funcionou? Funcionou. Mas, como a alegria de pobre do Urapuco aqui no Brasil, como a gente fala que o mercado, de qualquer forma, ele é manipulado e manipulado sempre para o lado dos grandes, do lado dos big players. O que a CVM fez? A CVM fez um comunicado mostrando, falando que esse tipo aí de movimento short squeeze seria visto como crime, seria taxado como crime aqui no Brasil, que os investidores, pessoas físicas não poderiam fazer isso. E na sexta-feira, no print também, já na abertura, no leilão de abertura, aí a IRPR3 já estava aí valorizando mais 3%. Então, o que a CVM junto com a B3 fizeram? Colocaram a IRPR3 em leilão o dia inteiro e derrubaram o preço dessa ação. Creio que foi aí uma junção, uma união de grandes players, grandes fundos, junto com a CVM, junto com a B3, para não deixarem acontecer o que aconteceu lá fora, para tirarem esse poder da pessoa física. Mas, e aí? Será que a gente consegue fazer o mesmo movimento que fizeram nos Estados Unidos? Acho bem improvável. Já algumas pessoas vieram me perguntar, mandaram no privado algumas perguntas sobre isso. É bem difícil, por quê? Lá nos Estados Unidos, só esse fórum, tinham 2 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, só tem, tem somente, né, 3 milhões de pessoas, CPF, pessoas físicas, cadastradas no B3. E nem todos esses operam, realmente, nem todos esses fazem, geram, né, movimentação no mercado. Lá nos Estados Unidos, 65% das pessoas operam, movimento, fazem volume no mercado. Aqui no Brasil, apenas 1,5% da população. Então, fora, né, a liquidez das ações, fora essa parte que eu falei de vocês, da sobrevenda também, desse movimento aí, do short set de algumas empresas, que aqui no Brasil não tem tão forte, que aqui no Brasil não tem tanta liquidez para fazer esse tipo de movimento. Beleza, conseguiram jogar IRBR3 para cima? Sim, mas logo a CVM veio, colocou aí panos quentes, proibiu, né, colocou como crime o short squeeze. E, assim, os grandes aí, os grandes, até, eu tenho alguns grupos no Telegram e tal, os grandes fundos, os grandes bancos, as corretoras e tal, que ganham muito dinheiro sobre a pessoa física, começaram a falar que, possivelmente, isso aí não era para fazer, porque, eu vou até ler para vocês aqui, tem que ser evitada porque é crime e que o mercado tem uma movimentação padrão e fazer isso vai tirar o padrão do mercado, vai ser ruim e tal. Por quê? Eles movimentam o mercado e eles fazem o que eles querem. E a movimentação deles, sim, realmente é padrão. Aqui nos nossos cursos, a gente mostra como essa movimentação, a gente tem a perfeita leitura da movimentação, do padrão de movimentação do mercado, quais são os seus eventos, como é a leitura exata do mercado. Isso a gente consegue fazer. E esse tipo de movimentação anormal, que eu comecei falando no título do vídeo, que é o short squeeze, ele tira esse padrão do mercado, ele muda esse padrão do mercado e isso é o quê? Ruim para esses grandes players. Por isso que a CVM baniu, a CVM tornou criminoso esse tipo de movimentação e falou que vai ir atrás, que vai processar e tal, vai banir da Bolsa quem fizer isso e quem fizer reuniões em grupos para causarem esse tipo de movimentação. E do outro lado, o pessoal das corretoras, os grandes players, os grandes bancos, falando, apoiando, falando que isso aí é ruim e tal, é ruim para eles, para a gente, para a pessoa física, seria muito bom. Então, a gente conseguiria aí, de fato, movimentar o mercado, mudar um pouco dessa lógica e ganhar um dinheiro, a caça virando contra o caçador. Mas, como a gente viu, não vai acontecer. Vão continuar manipulando o mercado. Essa manipulação não é boa, mas é assim, comum, é normal. Então, a gente tem que fazer o quê? O que eu indico, o que eu indiquei para quem me perguntou. Vamos continuar na movimentação normal do mercado. Dá para a gente acompanhar, acompanhar os grandes players. Eles deixam rastros. Dá para a gente ganhar dinheiro junto deles. Foi muito bom. Foi um burro no mercado. Foi uma amostra que a gente consegue, sim, se unir e bater os grandes fundos, os grandes players. Mas, infelizmente, o mercado tem. Aí, desde lá da época do mercado de arroz, desde lá de muito tempo atrás, do início aí da análise gráfica, já o mercado sempre movimentou dessa maneira. Então, a gente tem que, entre aspas, se acostumar e reagir à movimentação do mercado e ganhar dinheiro nisso aí. Dá para todo mundo ganhar dinheiro, dá para todo mundo viver bem, beleza? E dá para a gente ir mais para frente ou se organizar melhor e talvez agir de uma forma melhor, de uma forma politicamente correta, que os grandes players não fazem. A verdade é essa. E retirar mais dinheiro desse mercado. Beleza, galera? Espero ter trazido para vocês algum conhecimento, ter trazido para vocês informações sobre isso aí. E, se não for inscrito, se inscreva. Peço que deixem um like, beleza? Para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, sanar essas dúvidas aí em relação a essa movimentação que rolou aí no mercado. a esse assunto aí no mercado financeiro, beleza? Aqui embaixo, vou deixar o link dele com todas as nossas redes sociais, Instagram, Telegram, Twitter. A gente tem tudo lá. A gente deixa muita informação também nos nossos grupos do WhatsApp e Telegram. Muita informação durante todo dia. E também a gente está lançando aí, vai lançar um curso presencial aqui na cidade de Nova Friburgo. Quem for da região, entre em contato com a gente. E vamos lançar também um grupo, um curso online avançado, pessoal que já opera, pessoal que não está tendo aí uma consistência boa. Um curso mostrando realmente esses movimentos de mercado, mostrando ali um ajuste fino, com ali com a lupa, mostrando como o mercado realmente funciona. Beleza, galera? Obrigado por estarem sempre com a gente. Obrigado por estarem sempre assistindo. Espero ter ajudado vocês aí nesse assunto, beleza? Um excelente final de semana a todos. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o topo. Valeu! E até o topo.